Falando um pouco sobre esse calorão ontem, um calor muito intenso registrado aqui na cidade de Blumenau. Olha só, uma sensação de calor muito forte, um abafamento e ontem a solução foi permanecer praticamente o dia inteiro dentro de ambientes com ar condicionado, porque não tinha condições realmente. Conforme o Alerta Blue, que é o sistema de previsão aqui da Prefeitura de Blumenau, olha só, a sensação de calor mais alta registrada na tarde de ontem foi de 44,7 graus Celsius às 3 horas da tarde. E sabe por que estava tão quente? Porque a umidade estava muito alta também. De acordo com informações do Alerta Blue, a umidade mínima registrada ontem aqui em Blumenau foi de 50% e a máxima chegou a quase 90%. A temperatura máxima chegou a 35,8 graus, porém quem está acostumado com 35 graus, 34, 35, 36 pode dizer assim, ah, 35 não é tão quente, dá para superar de boa, mas quem conhece Blumenau sabe que não é assim. A umidade junto com essa temperatura um pouco elevada realmente faz com que a sensação de calor fique insuportável. 45 a sensação, mas a gente parecia que estava entrando numa sauna ou num forno, 60 graus para cima. Olha, e todo mundo aqui quer saber, daqui a pouco vai acompanhar o escenuar com a Camila Levien, porque o Blumenauense quer saber se esse calor continua. A Camila já adiantou aí, né, Marta e Lucas? Mas, bom, o dia hoje promete então ser muito intenso aqui de novo. O jeito é se refrescar numa piscina ou então ficar dentro de um ar-condicionado, numa sala, como o que a maioria das pessoas fizeram aqui ontem em Blumenau, porque não foi fácil de aguentar. Aproveita a sombrinha enquanto é tempo, Moisés Stucker. Obrigada pelas informações. A gente vai falar, inclusive, sobre a falta do ar-condicionado, o aparelho mesmo, que está em falta nas lojas. Os motivos são vários. A gente conta já já ainda nessa edição.